Rapaz, aconteceu o que eu não gosto quando acontece porque aí eu perco meu bolão, tá? O Oscar de melhor filme está completamente embolado. Eu vou abordar esse assunto, mas antes deixa eu te pedir para se inscrever nesse canal. Se inscreve aqui no canal e também deixa um like nesse vídeo. O like é muito importante para ajudar o meu canal a continuar crescendo, continuar acontecendo e, para você, é um clique. Simples. Eu tô aqui na minha frente com o que tá acontecendo com o Oscar, tá? Então por isso que eu vou virar muito para cá porque eu fiz um planilha bem legal. Atreus, coloca a planilha na tela aí, vai. O que é que acontece? O PGA, o Sindicato dos Produtores, o Prêmio dos Sindicatos Produtores, premiou no ritmo do coração, que é o filme chamado também de Koda, né? No seu nome original. O SEGA Awards também premiou no ritmo do coração. E aí você diz, ô pH, mas por que você tá trazendo isso? Porque no ritmo do coração tá indicado ao Oscar de melhor filme. E antes não era um concorrente muito grande, assim, não vinha fazendo muitos prêmios na carreira, né? Do Oscar, digamos assim. Mas, mas, no finalmente, na última semana, o filme pegou ar, tá? O Ataque dos Cães, o filme da Jenny Campion, era o favorito. Mas agora não é mais. O favorito agora é no ritmo do coração e eu vou provar por quê. Ataque dos Cães levou o BAFTA. O BAFTA tem certa relevância ali pro Oscar, mas ele só tem relevância quando está combinado com os seus amiguinhos ali, que é o PGA e o SEG. O SEG, que é o Sindicato dos Atores, e o PGA, que é o Sindicato dos Produtores. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Sempre que o PGA e o SEG escolheram o mesmo filme, o Oscar foi junto. Isso eu tô falando de 2010 pra cá. Quais são os filmes? O Discurso do Rei, 2010, Argo e Birdman, eles ganharam ambos PGA e o SEG e também ganharam o Oscar. Ou seja, o Oscar tende a concordar quando o mesmo filme é premiado pelas duas associações, a dos atores e a dos produtores. Por quê? Porque a maioria dos votantes do Oscar, os caras ou são produtores ou são atores. Algumas vezes o Oscar premiou aqueles que fizeram a trinca, que é com o BAFTA também, que aí foi com o Discurso do Rei, com o Argo e com... e só. Discurso do Rei e Argo. Porém, o PGA é o que mais acerta o Oscar. O PGA acertou o Oscar de Nomadland, acertou o Oscar de Green Book, que foi um Oscar que todo mundo se surpreendeu e eu falei na época que Green Book ia ganhar, por conta disso, a forma da água, Birdman, Argo, o Artista e o Discurso do Rei. Ou seja, o que parecia muito certo pra Jenny Campbell ganhar o melhor filme com o seu Ataque dos Cães a essa altura não é mais certo. Muito pelo contrário. A grande aposta aqui, pega o nome de outro filme, é em No Ritmo do Coração. E isso se deu por conta de uma campanha muito agressiva que os produtores fizeram, os produtores e distribuidores fizeram nos finalmentes ali do filme, tá? Filme esse, No Ritmo do Coração, que você pode assistir aqui no Brasil pelo Prime Video, tá? E já tem crítica aqui no meu canal. Vamos analisar também os casos diferentes. Quando que deu diferente, né? No ano de 1917, o Oscar premiou Parasita, que foi um fenômeno, teve uma campanha absurda, principalmente na reta final. O PGA premiou o 1917, mas o SEG premiou também o Parasita e o BAFTA premiou o 1917. O que eu quero dizer com isso? Tem anos que dá aquela velha confusão. Os três, PGA, SEG e BAFTA, premiam filmes diferentes. E aí o negócio fica completamente aberto. Não é o que vai acontecer esse ano aqui, tá? Existem anos que o PGA e o SEG concordam e o BAFTA discorda. Quando acontece esse ano específico, o Oscar tende a seguir a dupla PGA e SEG. Então, o bicho aqui tá um levemente claro de que realmente vai vir aí o Oscar de melhor filme pra No Ritmo do Coração. O que é que isso quer dizer? No Ritmo do Coração é um bom filme, não é um filme ruim. Eu não acho ele melhor e não acho que ele calça os sapatos do Ataque dos Cães. São filmes, obviamente, com propostas bem diferentes. Por isso que eu nunca gosto demais, assim, de cravar premiações, de dizer que é o melhor filme, porque as comparações são um pouco injustas, né? No Ritmo do Coração tem ali o seu assunto específico e atinge muito bem. Assim como Ataque dos Cães tem o seu assunto específico e também atinge muito bem. Eu prefiro Ataque dos Cães, outras pessoas vão preferir No Ritmo do Coração e eu acho que essa é a linha mesmo. Então, por isso que as premiações é bom a gente analisar sempre com muito cuidado esse lance do qual é realmente o melhor filme. Por que eu tô dizendo isso? Porque No Ritmo do Coração não me doeria ganhar o Oscar, como já me doeu outras vitórias em outros anos e como doeu pra outras pessoas e pra mim não doeu. Muita gente não gostou do Oscar do Moonlight, que deveria ter sido do La La Land, né? Eu preferi muito o Oscar do Moonlight. Eu gosto de histórias pequenas, como é No Ritmo do Coração também, curto bastante. Mas esse ano Ataque dos Cães vem com muita coisa interessante e a Jenny Campbell é muito merecedora. E aí abre o caminho perfeito pra Jenny Campbell ganhar melhor direção. O Oscar de direção praticamente aqui também é da Jenny Campbell. Lembrando que, na altura da gravação desse vídeo, faltam dois dias pra fechar as votações do Oscar. Isso quer dizer que quem vota no PGA e no SEG, que é a grande massa aqui, né? Já premiou No Ritmo do Coração. O BAFTA já foi há algum tempinho. O PGA tá quentíssimo. Foi um dia desse. O SEG, um dia desse também. Então o que eu finalizo dizendo é que os caras que estavam voltando agora já estão novamente votando aí e eu acredito que no Ritmo do Coração, seguindo o fluxo. O que deixa, como eu disse, aberto o prêmio pra Jenny Campbell, pra Ataque dos Cães. Mas eu consigo sim contestar esse melhor filme caso ele vá no Ritmo do Coração. E me dói se um um azarão ganhar ou melhor filme, né? Que corre sim o risco de, ah, de tantos terceiros lugares um King Richard leva. Corre muito esse risco. Assim como corre também o risco da Jenny Campbell não ganhar o Oscar. E ela não ganha nem por direção e também não ganha melhor filme. E aí eu acho que vai ser uma grande injustiça. A Jenny Campbell precisa sair do Oscar com pelo menos um prêmio nas mãos, dentre as várias indicações. Acredito que vai ser mais um ano então daqueles onde um filme é amplamente indicado e não leva o melhor filme. O Oscar adora colocar os azarões ali bem na corrida, principalmente no prêmio de melhor filme. No Ritmo do Coração talvez leve poucos prêmios, mas leve o grande prêmio da noite. Isso aconteceu diversas vezes, inclusive com o próprio Moonlight, como aconteceu também com o Green Book, como aconteceu com o Salve Engano Argo e outros filmes. E aqui vai outro fator que é muito importante você contemplar, tá? No ano do Roma foi um ano muito difícil de acertar o vencedor, porque o PGA deu pro Green Book, o SEG deu pro Pantera Negra e o BAFTA deu pro Roma. Na época eu disse que o Oscar não foi com o Roma por conta da Netflix, que começava a ameaçar os estúdios e o Oscar tem muito tradicionalismo ainda envolvido. Eu vou repetir esse discurso com o Ataque dos Cães, que também é da Netflix. Assim como aconteceu com o Irlandês, corre sim o risco de, na hora de marcar, os mais conservadores olharem para o avanço da Netflix contra o cinema. E aí por isso eles vão dizer, beleza Netflix, você chegou até aqui, mas não vou te dar o Oscar não. Então é mais um fator para o Ataque dos Cães não levar o grande prêmio da noite. Tô dizendo que não vai levar? Não. Tô dizendo que se eu fosse apostar hoje, apostarei no ritmo do coração. Sexta-feira, tá? O Oscar é no domingo agora. Sexta-feira vai sair meu vídeo, um vídeo gigante, com todas as minhas apostas. E o bichinho aqui acerta, tá? Faz planilho caramba a 4. Costuma acertar. Sexta-feira, fica atento, de manhãzinha vai sair, todas as minhas, um vídeo de 30 minutos, sei lá o que. Vai ser super direto. Quem vai ganhar é esse, quem eu gostaria é esse. Pronto, vai ser um vídeo desse jeitinho. Então espere, anote aí no seu calendário, sexta-feira. Vou colocar até no modo estrela pra você assistir junto comigo, tá? Só trouxe esse assunto aqui pra você já ir, né, tirando o cavalinho da chuva de que o Oscar estava certo para Ataque dos Cães. Não tá mais não. O jogo mudou. O jogo virou. Vamos ver o que vai acontecer. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.